O Alfa Educacional é um cursinho voltado para alunos que buscam aprovação em vestibulares de faculdades públicas, privadas ou concursos públicos. Aqui você encontra uma equipe de professores multidisciplinadores e com estrutura sem igual em Anápolis. Comforto e qualidade de ensino irá te alavancar no mundo acadêmico e profissional. Aqui nós contamos com videoaulas interativas, aulas com dois professores simultâneos, projeto de intensificação de aprendizagem, específicas de exatas e redação, matemática do zero e atendimento individualizado aos alunos. Quer aprender com qualidade? Venha para Alfa Educacional. Oi galera, na questão 56 ele vai falar de usinas, que é muito importante, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos ler e depois a gente discute. A elevação da temperatura das águas dos rios, lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Se a elevação da temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que é a poluição térmica. As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, pode causar esse tipo de poluição. Agora, como que as usinas nucleares conseguem poluir de maneira térmica? Pessoal, vamos conversar aqui sobre as usinas. As usinas, de maneira geral, ela pega uma fonte externa, natural, e faz ela girar as turbinas para produzir eletricidade. Por exemplo, as usinas hidrelétricas, elas utilizam água para girar as turbinas. As usinas termoelétricas, elas queimam gás ou elas queimam carvão, que com o gás produzido pela queima, gira as turbinas. As usinas eólicas, por exemplo, utilizam o vento para gerar essas turbinas. E assim vai. E as usinas nucleares? O que elas fazem? Então, vamos conversar sobre elas. As usinas nucleares, elas usam o que nós já sabemos que é o urânio, né? Que é a fissão do urânio. Agora, como que isso ocorre? Pessoal, eu vou pegar o urânio e vou colocar lá nos reatores e vou bombardear ele de nêutrons, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou bombardear ele de nêutrons. Quando eu bombardeio esse urânio de nêutrons, eles liberam uma grande quantidade de energia, principalmente energia térmica, ou seja, fica muito quente. Por isso que as usinas nucleares, elas sempre ficam perto de fontes de água. Mares, rios, lagos, ok? Por exemplo, Angra dos Reis aqui no Brasil fica perto do mar. Lá em Fukushima aconteceu aquele acidente em março de 2011, também fica do lado do mar. Por quê? Porque é mais fácil eu pegar a água e resfriar essa energia aqui, ó. Por quê? Porque essa energia térmica faz a temperatura subir demais. Tanto é que o problema lá em Fukushima qual que é? Que quando o abastecimento de água para resfriar os reatores parou, o que eles fizeram? Eles colocaram helicópteros para jogar água nos reatores para resfriar esses reatores. Porque se eles aquecer demais, eles derretem, liberando a radioatividade que está nesses urânios para o meio ambiente. Então, isso não é legal. Então, quando essa temperatura sobe, o que acontece? Eu vou colocar a água para passar nela. Qual que é a função da água? Eu quero evaporar essa água. Porque quando a água passa nessa temperatura quente, por causa da fissão do urânio, ela evapora. E esse vapor, olha aqui, gira turbinas. Ou seja, é o mesmo princípio de todas as usinas. Vou pegar uma fonte externa natural e girar a turbina. Como que as usinas nucleares fazem isso? Quebrando urânio, que a gente chama de fissão. Fazendo a temperatura subir demais. Aí eu passo a água nessa temperatura. Ou seja, nesse maquinário aqui que está extremamente quente. A água evapora. E esse vapor, que vai em alta velocidade, porque é um vapor bem quente, ele faz girar as turbinas. Só que o que acontece? A temperatura da água, do mar, dos rios, dos mares, aumenta. Então, se a temperatura aumenta dos rios, o que acontece com a solubilidade do gás? Diminui. Por exemplo, fabricação de cerveja de refrigerante, ela sai exatamente a 0 graus Celsius. Por quê? Porque para eu dissolver o gás carbônico em cerveja, refrigerante, qualquer bebida gaseificada, eu preciso fazer isso a alta pressão e temperatura baixíssima. Então, a cerveja sai a 0 graus Celsius. Refrigerante sai a 0 graus Celsius. Água mineral com gás sai a 0 graus Celsius. Por quê? Porque se eu aumento a temperatura, essa solubilidade diminui. Então, é a mesma coisa. Se você pegar um refrigerante, abrir ele e não colocar de volta de ladeira, em poucos minutos ela vai estar sem gás. Por quê? Porque quando a temperatura aumenta, essa solubilidade diminui. Se a solubilidade do gás, que no caso aqui está falando do oxigênio, diminui, opa, o que acontece com a vida aquática? Me fala. Ela morre. Então, a poluição térmica, ela ocorre, sim, das usinas nucleares. Ok? Agora, como? Pela condensação que tem lá no vapor de água. Ou seja, o que acontece? A água, ela vem, evapora. Esse vapor gira a turbina. E esse vapor volta, olha aqui, a ser água de novo. Lógico, né? Porque ele não vai jogar esse vapor de água fora. Se ele pode reaproveitar essa água. E como que ela faz essa reaproveitação de água? Através de um processo de condensação. Por isso que a resposta aqui é a condensação do vapor de água no final. Só que essa condensação, ela libera lá para o mar, para o lago, para o rio, água quente. Aí essa água quente diminui a solubilidade, fazendo diminuir a disponibilidade de oxigênio, matando a vida aquática. Ok? Por que que não pode ser a letra A, que é fissão do material radioativo? Porque a água não está ligada no fissão. Lá na fissão é só o bombardeio de nêutrons. Aí depois que ele aquece, aí sim a água vem, evapora, gira a turbina, volta como água líquida de novo no processo de condensação. Beleza, pessoal? Então vamos viajar nas usinas. Sempre caem usinas e energia elétrica, tá, pessoal? Então vamos dar uma estudadinha, porque em 2015 com certeza vai ter uma questão lá. Vamos para a próxima questão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho